Espero poder confiar em você completamente, como nunca confiei em ninguém na minha vida. Espero que você venha a ser um grande apoio e um grande conforto para mim. Anne Frank Oi gente, tudo bem? Ah, achei lindo demais essa frase da Anne Frank e daí resolvi compartilhar com vocês. A partir de agora eu vou estar lendo o diário dela e eu estou bem curiosa para ver, né? Sempre ouvi falar, acho que tem um filme, o filme eu já assisti, o diário de Anne Frank. Agora, pegar algo que é como se fosse pego das mãos da Anne Frank realmente tem muito valor para mim, sabe? Alguém que passou por situações extremas e ainda assim conseguiu escrever isso é uma inspiração direta para mim, né? Principalmente eu que sou escritora e que muitas vezes é isso mesmo, sabe? Eu digo assim, a vida fica difícil, né? Muitas vezes e o artista, ele precisa continuar o seu show continuar o seu trabalho, as suas obras, né? E muitas vezes esse difícil, essas dificuldades é que vão dar criatividade para ele que vão ajudá-lo a ter ideias melhores até trabalhar as suas dores de forma a entreter as pessoas, né? É isso Eu acho que ela é um grande exemplo para nós, na verdade, né? Que era só uma menina Não sei se ela, quando ela começou a escrever, tinha uns 12 anos, talvez Bem próximo à idade que eu comecei, com 11, né? E não importa o quão difícil estiver a sua vida Eu sei que você vai encontrar um jeito de continuar o seu trabalho De continuar o seu casamento, seu sonho, né? Vá atrás, seu propósito, né? Deus tem grandes promessas para nós Tchau, Deus te abençoe Quando eu me deparo com essa frase, eu penso Quem é essa pessoa, né? Que a Anne queria confiar, né? E de quem ela esperava apoio, conforto, né? Será que somos nós aqui do futuro, né? E eu, muitas vezes, quando eu escrevo, o que me conforta é saber que lá no futuro Alguém vai pegar o meu livro, né? E de alguma forma, eu poder levar um pouco de alegria, de esperança, de companhia Porque o livro também é companhia É, como muitas vezes, José de Alencar me fez companhia Machado de Assis É, Jane Austen Gosto muito Hum E Eu acho que talvez, né? Nós éramos o conforto dela no futuro Mesmo que ela não tenha Ela chegou, né? De alguma forma Nós chegaremos no futuro Os nossos frutos Mas tem outra pessoa, né? Que vai ser Quando eu tava lendo essa frase, decorando Eu comecei a olhar pro céu Como que ela diz? Espero poder confiar em você completamente Como nunca confiei em ninguém na minha vida Né? Essa pessoa só pode ser Jesus Porque talvez você compartilhou Suas dores com alguém E a pessoa desfez Te desqualificou, né? Falou isso aí que você passou a mais nada Né? Ou duvidou do que você passou Duvidou das suas qualidades Duvida dos seus sonhos Duvida que Deus tenha Né? Planos bons pra sua vida Mas assim Jesus é essa pessoa Em quem a gente pode Confiar Né? Infelizmente Ela não teve oportunidade, né? De conhecer Jesus Mas Nós temos Eu estou aqui falando pra vocês Sobre Jesus Você tem a oportunidade É E você tem a oportunidade De falar de Jesus também Que ele é essa pessoa confiável Que é grande apoio Que é um grande conforto Né? E você Também pode ser instrumento disso Na vida de outras pessoas Pessoas dentro da sua família E fora também Até mais Pessoas dentro da sua família